O direto da redação está no ar com informações de Rio Claro e região, agora uma hora e mais 12 minutos. E começamos falando do balanço da polícia rodoviária na operação fim de ano. Nas estradas paulistas, redução no número de acidentes. Ao todo, o número de acidentes caiu 18% nas estradas paulistas, em comparação ao feriado de Natal. 1.041 acidentes foram registrados no ano novo, contra 1.272 do feriado anterior. As vítimas leves foram 702 contra 737, uma redução de 5%. As mortes tiveram um índice ainda menor, 12%, sendo 37 neste mais recente feriado, contra 42 no período natalino de 2013. Dos 32 acidentes que causaram mortes durante a operação de ano novo, 61% foram colisões traseiras ou frontais, as mais perigosas e que geralmente são causadas pela imprudência no trânsito. Bom, e falando agora de oportunidade de emprego, a partir de segunda-feira estarão abertas as inscrições para o concurso de escrivão da Polícia Civil. No total, são 1.075 vagas abertas, divididas entre Capital, Grande São Paulo e Interior. Para concorrer ao cargo, os candidatos devem ter idade igual ou superior a 18 anos, não registrar antecedentes criminais, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares e ter diploma de graduação. É preciso também ser habilitado para a condição de veículos na categoria B. Os interessados devem se inscrever no site da VUNESP, que é o www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 63,92. O salário inicial é de R$ 3.160. E agora as vagas oferecidas pelo Pátio de Araras. Pintor de veículos, técnico em nutrição, vidraceiro, auxiliar de expedição, instalador de antenas, esteticista e costureira. Os interessados devem procurar o Pátio de Araras, na Vida Zurita, nº 681, no centro. É preciso levar documentos pessoais e carteira de trabalho. E falando de trânsito, já estão funcionando os semáforos que foram instalados na rotatória da rodoviária aqui de Rio Claro. Por isso, você motorista, fique atento. Os novos semáforos estão instalados bem em frente ao terminal rodoviário da cidade e começaram a funcionar no dia 30 de dezembro. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana e Sistema Viário do município, o novo complexo de semáforos foi instalado com o objetivo de disciplinar o trânsito no cruzamento. E veio após várias reivindicações de motoristas que utilizam o local. Ao todo, 20 mil veículos trafegam pela Avenida Tancredo Neves, que dá acesso a bairros como Jardim Inucope e Guanabara. Em Rio Claro, sete novos semáforos foram instalados em 2013. Bom, e falando de saúde infantil, o CAPES e Centro de Atendimento Psicossocial Infantil de Rio Claro foi reconhecido e habilitado pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde assinou uma portaria que reconhece e habilita o CAPESI de Rio Claro. A decisão torna a unidade em condições de realizar procedimentos específicos e receber verba mensal do governo federal. Hoje, o município mantém financeiramente todas as atividades realizadas no local. O CAPESI infantil oferece atenção especializada a crianças e adolescentes com transtornos mentais severos e persistentes e aos que fazem uso de substâncias psicoativas e residem no município de Rio Claro. A unidade atende hoje 266 usuários, sendo 32% de álcool e outras drogas, 49% apresentando transtornos severos e 19% em processo de avaliação. O CAPESI infantil atende na Rua 11, número 1945, no bairro Santa Cruz, aqui de Rio Claro. Bom, e a sexta-feira começou com muito calor. As máximas hoje ficam bem elevadas. Em Rio Claro, a mínima registrada foi de 20 graus e a máxima deve atingir os 34. Em Piracicaba, a mínima de 23 e máxima de 35. Em Americana, mais calor. Mínima hoje foi de 23 graus e a máxima deve chegar nos 36. Mas com tanto calor, o tempo fica abafado, o que colabora com a formação de nuvens. Deve chover ainda hoje, no início da noite. No sábado, a passagem de uma frente fria espalha muitas nuvens carregadas sobre o estado de São Paulo. Pode chover, então, ao longo do dia. E falando de carnaval, já estão abertas as inscrições para o concurso de Rainha e Rei Momo do Carnaval de Rio Claro. As inscrições para o carnaval já estão abertas, tanto para a corte, para o Rei Momo e Rainha, princesas, quanto também para o carro da melhoridade. Eu vou conversar com o coordenador de turismo aqui da cidade. Ele vai falar para a gente todos os detalhes dessas inscrições. Brunini, até quando vão as inscrições? O que é preciso? As inscrições já foram abertas desde o final de dezembro. E elas vão até o dia 23 de janeiro. Como o carnaval é em março, então a gente resolveu prolongar um pouquinho mais. É necessário para as meninas serem maiores de 18 anos, portar o RG, trazer um documento que mostre onde reside, porque tem que se resider em Rio Claro. E a inscrição é gratuita. É só vir aqui na Secretaria de Turismo, preencher a inscrição, não paga nada, vai ter prêmio de dinheiro para todas, porque é uma rainha e quatro princesas, mais o Rei Momo. E aí vocês vão fazer uma eleição, é isso? Isso, vai ter um concurso, nós estamos definindo o local, porque como no final de ano essas coisas demoram um pouquinho, então estamos aguardando a resposta de um clube tradicional da cidade para ser realizado o concurso. O Rei Momo, então, precisa ter mais de 100 quilos, né? O Rei Momo precisa ter mais de 100 quilos, gostar de carnaval, ser simpático. Aliás, todos eles têm que ser muito simpáticos. A característica principal da corte é a simpatia, porque eles são embaixadores do carnaval. Eu tenho certeza que nós vamos ser o melhor carnaval dos últimos tempos do Rio Claro. Pelo que eu tenho andado pelas escolas de samba, vai ser o maior carnaval que o Rio Claro já viu. Então, é uma boa oportunidade de você ser a corte que vai comandar esse carnaval. E com relação ao carro da melhor idade, os requisitos ali são os mesmos? Qual é a idade mínima? Olha, a idade mínima é 60 anos e as senhoras têm que pertencer a um grupo de melhor idade. Não adianta vir aqui se inscrever se não pertencer, porque é uma homenagem aos grupos que o Fundo Social e o Turismo fazem. Então, também é gratuito, só que para as senhoras não tem concurso. Independente do número das senhoras que venham, eu vou sortear quatro. Ah, entendi. E agora, com relação às escolas, os carros já estão por aqui, na verdade, ainda não estão prontos, né? Não, ainda é muito cedo, né? Porque as estruturas estão prontas, as decorações estão prontas, não conseguem fazer, mas é cedo. O gostoso é a correria da Outbora que o carnaval faz. Mas elas já estão se preparando? Todas. E tem escola muito bem adiantada. Eu tenho percorrido as quatro maiores aqui. Estou surpreso com o resultado que nós vamos ter no carnaval 2014. Ok, muito obrigado, então, Brunini, pelas informações. Então, se você gosta de carnaval, está dentro desses requisitos, no caso aí de rainhas e princesas e rei momo ter mais de 18 anos e residir em Rio Claro, é uma boa pedida para o carnaval 2014. Obrigada, Rafael, pelas informações. E o Direto vai para um rápido intervalo no próximo bloco. O Rafael de volta aqui comigo com as notícias esportivas. O Rafael de volta aqui comigo com as notícias esportivas.